Oi, tudo bom? Olha eu aqui de novo, eu sou a Dea, do blog Dea de Triste Por Quem Não Me Conhece E hoje eu vim gravar um vídeo, é o mesmo cenário, mas o meu celular, o que eu usava pra gravar os vídeos morreu Então, pra mim não deixar de gravar pra vocês, eu tô gravando com a web que eu mesmo A qualidade não é a mesma, mas dá pra cobrar o gato E hoje, uma coisa, uma caixa muito linda aqui, que eu comprei na Kiki Key E chegou hoje, gente, veio muito rápido, acho que veio uma semana e meia Chegou aqui pra mim, sem taxas, mas isso é uma sorte, né, pode ser taxado ou pode mesmo ser taxado Mesmo que aqui não valem os 50 dólares que todo mundo fala, que eu acho que também não interfere muito Quando é a empresa que manda pra ti, então tu pode ser taxado por 1 dólar que tu comprou Então não adianta, tá? Então, vamos abrir essa caixa Peguei meu estilete aqui e vamos abrir a caixinha Cuidar pra não danificar nada que tem dentro, né, pra não cortar um planner acidentalmente Imagina se eu passo o estilete aqui e acabo cortando o negócio que não devia Daí ferrou, né Vamos tirar esse papel que tem aqui Ah, eu queria tanto gravar de cima pra vocês, mas não vai não Então, abri a caixa aqui, ó Tem coisinhas lindas aqui dentro Será que eu comprei, gente? A primeira vez que eu comprei na Kiki Key E sabe que foi bem fácil de comprar Eu achei que ia ser muito mais difícil, mas não é tão simples Claro, né, tem que pagar depois, esse é o problema Que não dá pra ficar comprando sempre, né Mas não é, olha, veio cheio de saco bolha, ó Pra não se mover aqui as coisas dentro Achei bem legal, cuidado deles, né Mais um saco aqui E o que eu comprei? Um planner do gatinho Coisa mais fofinha Ah, eu achei tão lindo E eu tava achando bem caro E agora entrou uma promoção E eu fui lá e comprei Dois Dois iguais Hum, eu não sei se vou dar de presente Se vou vender Se o que eu vou fazer Comprei também aquele livro Paper Love Book Que eu tô louca pra descobrir como é Olha, ele é bem grossinho, ó Depois a gente vai abrir pra Ver todas as coisas legais Que tem aqui dentro E daí tem um bilhetinho da Kiki K Bem legal E daí, ó Não tem mais nada na caixa Só aquele papelzinho que eles sempre colocam O papelzinho de presente E aí a caixa vazia Então Vamos lá Então, basicamente Eu comprei O livro E Dois planners Iguais Eles são um personal Ou um médium Como a Kiki chama, né E esse livrinho aqui Nós vamos abrir o planner primeiro Porque eu tô curiosa Olha, ele vem Todo bonitinho Numa caixinha Com plástico Tem o código de barras Aqui Personal planner médium Vanscap É Vanscap? Que chama? É um nome pesquisito Mas é desses gatinhos fofinhos Então Vamos abrir o plástico Ah, eu queria estar gravando Numa câmera melhor pra vocês Esse momento tão emocionante pra mim Mas Não tem outro jeito Ou eu gravo assim Ou eu não gravo Então eu pensei Melhor gravar, né Não deixar de Postar esse conteúdo Aqui pra vocês Mesmo que seja Da webcam Do Notification Então a caixinha Vem assim Vem esse Coisinha aqui Ui, já tá caindo Ó Ela abre assim Tcharam Uh E daí E daí aqui Vem gelzinho E vem o planner Olha que lindo Adorei essa cor Eu tenho um planner Mas que eu comprei No grupo de vendas Ele já era usadinho E ele é dessa cor Acho lindo E daí O planner aqui Ó Ele vem Nessa Nesse papelzinho Pra não Sanificar ele mesmo Dentro da caixinha Vamos tentar tirar O papelzinho Aqui Vamos ver se eu consigo E vai levar uma eternidade Opa Não vai levar uma eternidade Então É um planner de tecido Como eles dizem Algumas gurias Elas reclamam Por ser o planner de tecido Eu não tinha visto Eu não tinha pegado Na mão ainda Mas ele é tipo Uma loninha Assim Ele não é Um tecido Tecido Ele é uma loninha Aqui vem As especificações Ó Do planner Olha o que vem Dentro dele Mas é uma loninha Ela não Não é tão frágil Assim Tão Talvez suja um pouquinho Mas eu acho que Com um lencinho E um tecido Um paninho Vai resolver Ele é fofinho Ele é gostoso De pegar Essa versão de tecido Aqui Ela é mais gostosinha De pegar Que o outro planner Eles dizem que é de couro Mas eu tenho As minhas dúvidas Então A gente vai abrir Ele aqui Tem um botãozinho Ele é prata Porque os anéis Dele dentro Também são prata Eu gosto mais do dourado Eu gosto mais do dourado Mas Esse do catinho É muito fofinho E ele abre assim E essa é a primeira visão Que tu tem dele Olha Eu já tinha visto vários reviews Por aí Mas gente Ele é lindo Ele é lindo Olha Tem um bloquinho Aqui O gatinho E daí Aqui tem um bloquinho E tem Um papelzinho Com instruções De como abre Os anéis Porque tu tem que abrir Ele por aqui Para não Dar problema Nas argolas E daí Ele tem A primeira divisória Tem adesivos Daí tem As informações pessoais E aí Já começa A visão mensal Não datado Daí tem A visão mensal Dele Ó Vário Acho que é por ano todo Né Não sei quantas são Daí tem A segunda divisória Que é de um papel Mais grossinho Esse papel Daqui Ele é bem fininho Parece uns 75 gramas Mesmo Depende da caneta Que tu vai usar Parece que Vai passar Para o outro lado Eu não usei Ainda Esses inserts Então eu não sei Se na prática Isso vai Atrapalhar Em alguma coisa Ou não Então a segunda divisória Daí vem Emit notes Né Para te fazer Anotações Também ó Várias folhinhas De anotações Não datado Também Daí tem Tchujuu Olha que fofinha Essa divisória Tchujuu Daí ó É só uma folhinha Bem simples Só com linhas Escrito Tchujuu E são várias folhinhas Daí tem A próxima divisória Também são os gatinhos E daí também ó É só Para te colocar ali A data O assunto E folhinhas 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 Muitas folhinhas E aí tem A próxima divisória Olha Também é muito fofinha E também A mesma coisa Folhas faltadas Para te escrever Não tem a visão Semanal Que a gente Normalmente Gosta de usar Nos nossos planos Que eu coloco lá No blog Para vocês baixarem Então ela não vem Se vocês querem usar Visite o blog E lá tem Bastante coisa legal Para vocês baixarem Tudo de graça Imprimir em casa E fazer a sua Montar o seu Planner Do jeito que vocês quiserem Então aí Depois dessa divisória Que tem uma divisória Lá atrás Lá embaixo Que também é um gatinho E daí também Tem mais folhinhas Para anotações Aí aqui Vem o protetor Dos anéis Para não ficar Marcado Daí aqui Tem Essa partezinha Que eu mostrei Para vocês Vamos ver se eu consigo Tirar ela assim Não Acho que não Acho que eu vou ter Que cortar Só a durex Para não rasgar Isso Daí eu cortei A durex Ele sai E aqui A gente tem Um bloco Grande De anotações Com Gatinhos Daí tem escrito Notes Aqui em cima Ó E daí São todas as folhas Iguais Aí aqui Tem um bolso Para colocar O bloco Ó Ele sai E fica assim É um bolso Profundo E aqui Ó Onde tem Essa costura Não é bolso Tá É uma costura Fechada E a gente Vai colocar O bolso De volta E aqui tem O pay loop Para colocar Uma caneta Ele é de elástico E assim É o nosso Planner Funscap Ou do gatinho Aqui tem Aqui tem dois bolsos Ó Para colocar Coisinhas Que é bem básico Da Kiki Aqui tem um bolso Para os bloquinhos E um bolso Aqui grandão Para a gente Colocar outras coisas Agora em relação Agora em relação Ao tecido Achei bem legal Gostei Ele é tecido É tecido Pode sujar Mas ele é tipo Uma loninha Assim Não é tão Frágil Que nem Muita gente Reclama Eu gostei bastante Achei Bem legal E esse é o Planner Kiki Funscap Tamanho Personal Ou Médio Então Continuando Agora vou mostrar Para vocês Esse livro Que eu achei Poucos reviews Dele E eu estava Morrendo de vontade De saber Como ele é Eu achei A ideia Bem legal Ele vem Dentro de um Plástico Vou abrir Aqui Então O livro Tem a mesma Coisinha Da Do Planner É uma abinha Aqui Que conta Algumas coisas Ela sai Ó Para mostrar Como é O que tem Dentro O livro Ele É assim Ai Tem um cheirinho Tão gostoso De livro novo E aí Aqui Ó A primeira parte Dele Explica Os Os gatinhos Ó Cada gatinho Tem um nome Ó Tem um Olá Frida Ó Cada gatinho Tem um nome Acho que Explica um pouquinho Sobre Sobre cada gato Bonitinho Né Ah Se eu quiser dar De presente Ó Eu posso Fazer uma carta Aqui tem uma carta Bem legal Ó E daí tem Folha pautada Aqui tem mais Coisinhas E aí Aqui começa Os Diolais Aqui é um Tem um envelope Ele é Não sei Acho que não Vou conseguir Mostrar Ele tem Um Meio que Vincadinho Assim Um recortezinho Que só destaca Ele Um envelopinho Aqui tem outro Eles são envelopes Eles são envelopes Ai não está dando Essa câmera não é muito boa Nós tem vários envelopes Deixa eu ver se eu sentasse São vários envelopes E daí ele é todo Vincadinho Tu só recorta Aí tem uma folha Com os gatinhos Mais muitos gatinhos Mais muitos gatinhos Olha Aqui tem Acho que Cartõezinhos Para destacar Ele é todo Picotadinho Tu destaca Essa folha aqui É bem mais grossinha Que as outras Aí aqui também Ela tem Os envelopes Para te montar Aí tem Um outro gatinho Para fazer Aqui tem todas As instruções Aí aqui tem Uns adesivos Para te Personalizar O gatinho Daí tem Mais um envelope Eu acho Olha Tem selos Selos De gatinhos Ele é todo Picotadinho Com selos É um adesivo Tá Ó Daí aqui também Tem outras Outras coisinhas Onde é só Picotadinho O início Do gatinho E tu dobra Fica a orelhinha Para fora Assim Ó Aqui tem Mais adesivos De gato Aqui também Ó Tem mais É tudo adesivo Isso aqui Aqui É um cartão Para te fazer Cartões Aqui também É para te fazer Cartões Olha Aí tem Ó Para te enviar Pelo correio Tem um lugarzinho Para o selo Já Para te fazer Cartõezinhos Aqui também Aqui também Ó Aqui são tags Ela tem um furinho Para te fazer Tagzinhas Ó Elas já são todas Semi Recortadas É só Para te destacar Aqui também Tem gatinhas Para te destacar Também Essas páginas Aqui são bem Mais grossas Aí aqui São folhas Pautadas Para te fazer Cartas Ó Tem várias Aqui tem O envelope Para te botar A carta Dentro Ó Tem mais um Aí tem Uma outra Folha Acho que Para te decorar Essa daqui Essa aqui Também Ó São folhas Decorativas Aqui Eu acho Que é uma Caixinha Ou um Envelopinho Aqui também São todos Tem uns Recortezinhos Aqui Eu acho Que não vai Dar para me mostrar Aqui ó Para te fazer To do's Tem todo Um picote Zinho Aqui assim São Tagzinhas Também Para te colocar Com as letras Ó Vai ter Várias letras Aqui também É para fazer Cartões Aqui Para fazer Tags Acho que Basicamente É a mesma Coisa de antes Só que Com outro Tema Ó Daquele Outro Tema Também Papéis Para escrever Aqui Para te fazer Um Sei lá O que que é Também Tem recortado Tem as instruções Ali embaixo Ó Tem tags Aqui Para te fazer Cartões Mais cartões Ó São cards Aqui São grandões Mais Ó São tags Vezinhas Com um furinho Para te passar A cordinha Aqui Também E aqui Eu acho É uma folha Bem grandona Olha Ela dobra E dobra De novo Isso é um poster Do gato Acho que é Tem que destacar Ó Mas é uma folha inteira Dupla Tem desse E desse tema Também abre Dá para fazer Um painel Se quiser E esse é o livro Paper Lover's Book Eu amei ele Viu Gostei Acho que vou comprar Mais um Então Essas são As coisas Que eu comprei O Planner Do gatinho Fofinho E o livro Paper Lover's Book Também Do gatinho O livro é bem maior Ó Então Em relação A uma folha Difícil Para vocês Terem uma ideia E do tamanho Ó Ele é um pouquinho Menor que uma folha Mas ele é bem grande Adorei esse livro Dá para fazer Bastante coisas Legais com ele Né Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desculpa A qualidade do vídeo A qualidade da gravação Mas era o que tinha Para hoje Curte esse vídeo Se tu gostou Do conteúdo Se tu gostou Das coisas Que eu mostrei Para ti Se inscreve Do canal Se você ainda Não é inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau